Boa tarde, amados. Boa tarde, irmãos. Todos que são inscritos neste canal e aqueles que não são inscritos também. Aqui está o nosso alerta de hoje. Estou acompanhando ao vivo desde ontem o anúncio do Nibiru. Ok, irmãos? Novamente, mais um vídeo ao vivo. Estou acompanhando e jogando para vocês para que vocês possam entender a gravidade da coisa. Eu não estou entendendo, irmãos. Estão falando muito sobre esse planeta. Eles vão acompanhar por 72 horas, porque ele está se direcionando. A gravitação paterna dele está se direcionando para a Terra. É o que eles dizem, não é? Então, ele está sendo acompanhado e observado pela tecnologia, pelos cientistas e por tudo, né, irmãos? E eu estou também acompanhando aqui e mandando de volta para vocês, para que vocês vejam acerca disso, ok? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Pai. Jesus, me dá inteligência para poder, Senhor, transmitir, Senhor, com mais claridade, os vídeos, Senhor, na qual eu estou acompanhando. Esse aqui, Senhor, é um pouco mais confuso ainda, porque é em espanhol e em inglês também, ao mesmo tempo. Pai, mas eu te louvo, eu te agradeço, porque tu tens nos dado a capacidade de acompanhar para mostrar ao teu povo, Senhor, o que está acontecendo no mundo, Senhor, no mundo espiritual. Ó, Jesus, eles estão falando, uma hora eles falam que é extraterrestre, outra hora eles falam que é o Nibiru, outra hora. Meu Senhor, nós não sabemos o que, Senhor, mas as tuas palavras estão se cumprindo a cada dia, a cada instante, Senhor. E por isso nós te louvamos e te agradecemos. Deus acorda aqueles que estão dormindo, Senhor, para que eles vejam, Senhor, a gravidade das coisas, meu Pai. Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Fica conosco, abençoa aqueles que nos assistem, aqueles que são inscritos nos canais, Senhor. Deus, dá da tua graça, dá, Senhor Jesus, a paz santa, a tua misericórdia. Que a tua misericórdia seja conosco, Senhor, para que a causa de não sermos consumidos, Senhor, é a tua misericórdia. Ó, Pai Santo, eu te peço, abençoa todos os meus amados irmãos que estão inscritos neste canal. Tome-os nas tuas mãos, Senhor, segura, guarda e livra de todo o mal, Senhor. Ó, Pai Santo, eu te louvo, eu te agradeço por cada vida, nos países europeus, no Brasil, em cada lugar. Que houver uma pessoa que assista esse programa, que eles sejam alcançados, que eles sejam abençoados, para a glória do teu nome. Jesus, eu te louvo e te agradeço. E dá-me da tua graça também, Senhor Jesus, responde essa luta que eu vou sobre mim. Ajuda-me, ó Deus, em nome de Jesus. Irmãos, eu peço os vossos likes, já que vocês estão olhando o vídeo. Eu peço os vossos likes, deixa os vossos likes, irmãos, para a glória de Deus. O vosso like me ajudará a caminhar no YouTube, ok, irmãos? Juntamente com vocês. E aqui diz assim, aqui, irmãos, que as gravitações paternas desses paternoides estão, irmãos, em direção à Terra. Vamos ouvir. E as órbitas dos planetas, ele diz assim, está explicado com a existência de nove planetas, ok? Em volta. Mike Brown, em 2003, Mike Brown descobriu o planetoid Sedna, que é um planeta também. Em 2003, eles também descobriram, eles explicam por que nós temos nove planetas. Por que existe o noveno planeta? Observando a parte externa do sistema solar, nós estudamos e realizamos que os corpos que são mais pertos que Plutão, todos deveriam se manter-se direcionados aleitariamente. Ele está falando que aqui está o Sol em todos os sentidos e direções. mas o objeto mais interessante, que a via de estar na mesma direção, com um anel que está direcionando a mesma direção, num modo muito estranho, que não deveria acontecer. Nós realizamos que, para eles ficarem em uma só direção, a presença desses planetas enormes ficarem em uma só direção, é um planeta distante no sistema solar, que é o nono, está aqui, ó. Eles se mantêm em ordem e nas órbitas ao redor do Sol. E há evidências na foto do nono planeta. E ele tem sido observado, as pessoas estão prestando atenção nele agora. E eles estão buscando, com os maiores telescópios que estão sendo usados para acompanhar e descobrir. E se calcula que todos os planetas deverão ser observados mais ou menos em cinco anos seguidos. E isso irá mostrar claramente os mistérios do planeta Nibiru. E esse irá ficar claramente os mistérios deste planeta. Esse planeta escuro chamado Nibiru. O planeta da... O planeta bíblico. Vejam, irmãos. Irmãos, isso é coisa bíblica. Isso é aquela estrela absinta que a Bíblia fala. Pode ter certeza, amados. É um planeta que se descreve... É um planeta que se descreve em Berlim, nas pedras de Berlim. E nas crônicas dos sumérios. O nono planeta está... O nono planeta está linkado ao Nibiru. Está sendo relacionado com Nibiru. Essas investigações irão continuar. Informou... E também nos informou uma pessoa chamada Fernando da Coreia. Fernando da Coreia. Estão emocionando que é um... Um cientista está advertindo sobre o caos do sistema planetário. Quando eles olharam no ano 2016. Aqui, irmãos, estão as pessoas dando suas opiniões agora ao vivo. Está vendo ali? E só obrigada por estar nos olhando. E não se esqueça de marcar o link para que vocês observem. Vejam bem, irmãos. Vocês são tudo pessoas que estão agora dando suas opiniões, ok? Suas opiniões no que está passando. Eles falam que as telas de energias que são sem fios radiantes, elas irão eletronicamente estar voltando impossibilitadamente, ok? Por causa disso que poderá acontecer. Porque se esse planeta cair na Terra, automaticamente, irmãos, vai parar todo o nosso sistema de energia. E nós ficaremos sem nada, ok? Sem nada. Aí está Dr. Nibiru Planet X, Dr. Chalfost. Uma outra pessoa, um outro cientista. Ok? Ele é um nacional formado no Canadá. E essa mensagem incomodante é para os sete milhões de americanos e o mundo. Nós seremos educadamente bastante para ouvir a essas informações. Mas tem muitas apresentações. Na qual os cidadãos americanos mostraram em Washington, D.C. Eles começaram mostrando essas informações em maio de 2013. E para qualquer pessoa mais. É profundamente incomodante mostrar o futuro de uma cidade. E o planeta Terra. E eles falam que também os Estados Unidos estão em grande perigo. Não pelos inimigos da Terra de fora, mas os inimigos de cima, do céu. E eu te peço e te imploro que você assista e veja a gravidade deste grande problema. Seguido por algumas sugestões. Como também que os Estados Unidos possam ser recapturados. E os americanos, como é que fala? Loyals, pessoas leais que são cativadas. Amigos que estão olhando e têm nos ajudado. Ok, irmão? Que o Planet X está cerca de 8 a 9. Vezes maior do que os Estados Unidos. E Nibiru é uma estrela marrom que está rodeando em volta do Sol. Isto é Long Line with Six Planets. É uma longa linha com seis planetas. It is about 13 times bigger than the US. Ele é muitas vezes, 13 vezes maior do que os Estados Unidos. Como sai mais. Como já disse para os irmãos, é longo da linha. E isto não poderia ser mais alto, as expectativas. Ele diz que estão soltando um novo livro. e espera que as pessoas vejam. E que ele acha que todo americano tem o direito de saber. E deverá saber. E observar as reuniões dos cidadãos. O nome do livro é O Money Máfia. O Mundo em Crise. A maioria dos meus amigos. A maioria dos americanos e dos canadenses. Eles tentam concordar que nós estamos... Que o mundo está numa hora de muita crise. E muitos, poucos, não estão... Como é que diz? Não estão sabendo... Ou quer dizer, não estão alertos para isto. E isso não é um fenômeno. E ele diz que tem engenheiros... E tem um grupo aí de pessoas muito ricas e poderosas... Que estão fomentas por dinheiros. Que pegam a maioria das pessoas que são trabalhadoras. E que pagam seus impostos. Totalmente... Esqueci aqui uma palavra que ele disse. Totalmente ovulou que é bem olhado. E a sequência está mostrando o fim das décadas. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou... Literalmente foi dada atenção... Onde muitos nazistas e cientistas... Fomentos por dinheiro... Foi trazido aos Estados Unidos... Suas identidades... E outras partes também que o militarismo trouxe. Muitos deles trouxeram muitas experiências... Dizendo que era de extraterrestre... Mistérios não resolvidos... Unsolved mysteries... Mistérios não revelados... Não entendi o que ele disse aqui. Ah, como ele diz assim... Que muitos trouxeram informações... De ET... Presença de ETs... E pela experiência deles... Eles começaram a trabalhar... Nos anos de 1930... Irmãos... É coisa tremenda... Eles estão falando em... Em extraterrestre... É tanta coisa... Jesus amado... E o militarismo da América... Começou a pegar esse assunto... Mais seriamente... E olhar bem de perto... Como os veículos... Muitas vezes que faziam... Como é que diz... Acidentalmente... Ficavam totalmente amassados... Sem explicações... No México... No ano de 1947... E voltando atrás... Um engenheiro em tecnologia... Na qual tinha muitos anos... Mais avançado... Do que nós temos... Em julho 8 de 1947... Em julho 8 de 1947... Teve um... Um comando... É uma pessoa... Um chefe... Um comandante... E ele disse... Esse comandante... E anunciou... Que ele... Viu a presença... De um disco voador... Voando... E isto... Foi a verdade... Mais tarde daquele mesmo dia... Aproximadamente... Quatro e meia da tarde... O Brigadier General Roger Ramey... Comandante da 8ª Air Force... A Blanchard... Esse general veio... Ele era o... Cabeça da... Daquela... Daquele escritório... Ele veio a... Como é que diz... Ao público... E apresentou outra história... Ele disse que o Arme... Encontrou... Algo... Como se fosse... Um balão... Foi a mentira... Em fato... Foi uma mentira... De uma pedra de esquina... Que veio a ser... Tipo assim... Um culto... Tipo assim... Uma religião... Uma seita... E foi mentira... Essa informação... Que continua... Até hoje... Nas regras dos Estados Unidos... É... Pensei... 68... 68 anos... Mais tarde... Ó... 68 anos... Depois... E... Eu me... Como é que diz... Eu me dirijo... A esta... Aos cidadãos... Esta... Esta... Reunião que teve... Eu disse... Para os Estados Unidos... E ele disse... Automaticamente... A maioria dessas coisas... Estão sendo controladas... Apex é um banco... Irmãos... Seguido... Seguido pelo... Como é que diz... Pelo óleo... Pelo petróleo... Dos CEOs... É o... Como é que fala... O pessoal... Do governo... E corporações... Transicionais... E as... Companhias de Inteligência... Incluindo o CIA... Os FBI... Os FBI... E um pedacinho... E um pedacinho... Do... Do militarismo... Eles coletaram... Autoridades... E influências... E um pedacinho... Ele disse... Que o plano deles... E as intenções dele... Para o resto de nós... Foi muito alarmante... Eles fizeram isso... Como um império... Nunca pensado antes... Eles chamavam isso... De... A ordem mundial... Ironicamente... É o mesmo nome... Que Hitler usou... Para o pequeno império... Uma coisa certa... A nova ordem mundial... Pretende... De... Todo o governo... E para as pessoas... Vai ser algo... Ditador... Vai ser... Privilégios para os ricos... E desprivilégios... Para os pobres... Mais da sua força... Está cortando... Irmãos... Não dá para prosseguir mais... Então aqui está... Irmãos... Vamos findar o nosso vídeo aqui... Nós sabemos... Irmãos... É... Que... Essas coisas... Irmãos... Foram faladas por Jesus... Que isso aconteceria... Está passando ao vivo... Continua passando ao vivo... Ao vivo... E as pessoas estão falando... Por que não leem a Bíblia? Por que não leem a Bíblia? Ok... Devemos ler a Bíblia... É o que estão dizendo ali... Nos... Nos comentários deles... Devemos ler a Bíblia... E ver o que a Bíblia diz... Irmãos... A Bíblia tem nos advertido sobre isso... Vamos continuar... Continuar... Irmãos... É... Esperando no Senhor... E pedir a Deus a sua misericórdia... Irmãos... Porque eles estão dando... 72 horas de aviso... Eu não sei o que... O que que vai... Vai acontecer... Ok... Eles estão dizendo que a Terra está entrando no... No... No binário... Está assistindo... A Terra está entrando no sistema binário... Ok... Irmão... No sistema... Evidências nunca vistas como antes... Ok... Eles estão falando que... Evidências nunca vistas como antes... Ok... Então preparemos... Irmãos... Porque Jesus está às portas... Ok... Deus os abençoe... Fiquem na paz... E aqui termina esse vídeo... Mais um pouco... É... De seguimento... Ok... Irmãos... Um beijo... Um abraço... Senhor Jesus nos abençoe... Nos livra Senhor... Nos guarda... De todo mal... Porque a tua palavra diz... Que aquele Senhor que crente cai... E o ao teu lado... Dez-me a seu direito... Mas tu não serás atisido do Senhor... E aí está irmãos... Não sei se é verdade... O que eles estão falando... Mas vamos ficar alertos... Para a glória de Deus... Amém? Glória a Deus... Fiquem na paz...